Tá desrespeitando, então, nos próximos dias você vai ver essa cena por muitas avenidas aqui na cidade de Canção. Esse aparelho não muta, mas se alguém fizer alguma coisa errada, o agente tá ali pra meter a caneta de um jeito ou de outro, tá bom? Olha, o auxiliar de enfermagem que foi atropelada, caminho do trabalho na Avenida Colombo, que nós mostramos a imagem dela sendo atropelada. A família nos avisou, nos comunicou que infelizmente ela não resistiu e faleceu. E nesse momento difícil, eles optaram por fazer a doação dos órgãos e o velório e o septamento vai acontecer. Quem tem mais detalhes, lamentavelmente, está vendo nossos maringaenses perder a vida no trânsito de Maringá. Coloca a reportagem no ar. A morte de Antonieta da Paixão Silva, de 56 anos de idade, foi confirmada às 9 horas da noite de terça-feira, três dias após o acidente ter ocorrido. A técnica de enfermagem foi atropelada por um carro, no momento em que estava indo trabalhar no setor de pediatria do Hospital Universitário. No trajeto, que fazia todas as manhãs de bicicleta, no sábado, dia 8, não foi concluído. No meio do caminho, na Avenida Colombo, por volta das 6h30 da manhã, Antonieta foi atingida por um veículo. Com impacto, a mulher foi arremessada para o alto e, na queda, bateu violentamente contra o asfalto. O motorista não parou para prestar socorro à vítima. Logo após o acidente, uma equipe da Polícia Militar, com apoio de testemunhas, conseguiu identificar o motorista. Foi até a casa onde ele mora. Lá, a equipe foi recebida pela mãe do rapaz, que disse que ele havia passado na residência, havia contado sobre o acidente e ainda chegou a pedir para a mãe falar para os policiais que ele iria se apresentar na delegacia. Só que, até agora, isso não aconteceu. De acordo com informações da Delegacia da Polícia Civil, o advogado do motorista foi até a delegacia e informou que o homem vai se apresentar, mas não informou data e nem hora. Além disso, até o momento, nem o veículo foi apreendido para passar por uma perícia. Esses são alguns pontos cobrados pela família da vítima, que agora trabalha para a liberação do corpo, para velório e sepultamento. Antonieta deixa dois filhos, um casal. O velório e sepultamento ainda não foram marcados. De acordo com familiares, os órgãos da vítima serão doados. Ela costumava ir de bicicleta para o serviço todos os dias e, infelizmente, indo para o serviço de manhãzinha, de madrugadinha, acabou sendo atropelada e morta. A doação de órgãos está acontecendo, o corpo vai ser liberado e, provavelmente, amanhã pela manhã deve ser velado na Capela do Prever, aqui em Maringá. Que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor. Um outro caso, notícia que vem...